E tudo assim, é fora Dilma, foi golpe, não foi golpe, Jesus tá voltando. E a prejeção que eu acho mais interessante é quando tem assim, faço tudo no sigilo, tem um número de celular. Que sigilo é esse, cara? Tem um número lá no banheiro. Não, sou um casado, mas chupa direito, liga pra mim. Aí eu fiquei pensando, eu vou ajudar esses caras. Daqui pro final do ano, eu vou juntar todos os nomes que eu achar. E quando tiver perto pro Natal, eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Vou botar esses caras tudo. Olha aí que domingo feliz que vai ser. Tem uma piada essa delícia. Ai meu Deus. Eu acho engraçado pra ele ir no disco. Eu nunca fui na praia do disco, mas dizem que ele pega mal, ou meio que é proibido você ficar tão rio lá na praia, não pode. Corre o risco de você ser botado pra fora da praia e tal. Aí eu fiquei pensando, quem é que fiscaliza essa porra? E aí eu imaginei esse diálogo aqui, que é um cara indo assinar carteira. A carteira, ele chega pro patrão dele, tá? A carteira do atrão, você vai ser empregado, ele vai falar pra lá. Auxiliar de mão de a roupa. Foi só isso que eu vou falar aqui, muito obrigado.